Gente, gente, eu estou chegando, a farmácia é ali, ó, tá vendo lá, ó, é drogaria Lip e Michel, é o nome da farmácia. Agora eu vou atravessar aqui e vou chegar lá e vou comprar meus remédios lá, ó. O dono da farmácia lá já é meu amigo, né, e vende remédios pra mim todo mês. Eu compro aqui nessa farmácia, ok? Vamos chegar lá então. Ó, essa é a farmácia, vamos chegar lá, vamos entrar lá, vamos lá, vamos chegar aqui, vamos entrar aqui, Estamos entrando aqui na farmácia, aqui está o dono da farmácia e aqui, aqui está meu amigo, tudo bem? Bom dia, sou Nilson. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Tá louco? O senhor chama, é? Alan. Alan. Esse aqui é? É Márcio. Márcio? Márcio. Quem é o dono da farmácia? É o Michel. Não está aqui, né? Não. Então é que eu compro remédio todo mês aqui, então estou fazendo um videozinho aqui pro meu canal, no YouTube, ok? E eu estou, eu já vim aqui comprar todo mês, né? Agora eu estou com a receita aqui e tem dois tipos de remédio aqui que eu preciso dele. Então eu queria ver se tem aí. Tá bom? Como é o nome da farmácia aqui? Drogaria Michel. Drogaria Michel. Isso. Fica aqui na avenida? É, na avenida, avenida Brasil, número... Avenida Brasil 651. Você já é daqui, não, né? Avenida Brasil 651. Isso. Aqui em Juquiá, né? Juquiá. É, vocês vendem remédio aqui com desconto ou não? Isso. Tem desconto de quanto? De, até quantos por cento a mexica, a... Depende do medicamento. Depende do medicamento. Depende do medicamento. Ah, e acima de 50 reais tem cupom aí pra sortear aquela moto? Tem. Vai ser no final do ano? Isso. Dia 24? Tá bom. Dia 24 de... Vai ser dia 24 de dezembro do sorteio da moto. Se vocês vierem aqui fazer uma compra aqui, ó, acima de 50 reais, né? Tem direito a um cupom pra sortear uma moto que tá ali. Quer mostrar a moto ali? Depois eu vou mostrar a moto lá. Ó, depois eu tô com o cupom aqui, ó. E aqui está a moto. Olha que moto linda aqui, ó. Tá vendo? É. Vocês querem ganhar uma moto? Eu só vim aqui e fazer uma compra aqui, ó. Aí você vai ganhar essa moto aqui na véspera de Natal. Olha que linda a moto. Tá, gente? Acima de 50 reais, você já recebe aí um cuponzinho, né? Quanto mais compra, mais cupom tem, né? Acima de 100 reais. Acho que, se não me engano, é dois cupons, né? Então, o remédio é esse, né? É a caixa grande do Vênula. Esse é pra varizes. Varizes é pra circulação, né? É, esse é pra circulação do sangue. Isso, com 60 comprimidos e depois tem ICS. E esse é pra varizes, né? Não, pra varizes é esse. Ah, pra varizes é esse. Esse aqui é vitamina B12 pra musculação, é, musculatura. Ah, pra circulação do sangue, aqui. Deixa eu levar aqui, tem que dar essa aqui. É, eu sou um youtuber, né? Acho que vocês já me conhecem, vovô da Slime. Não conhece? Vovô da Slime, com 5 milhões de inscritos. 5 milhões de inscritos? É. 5 milhões de seguidores. Eu já estive lá na Iliana, no SBT. Sim, sim, sim. A Record já veio aqui, na minha casa. Não, nós conhecemos o senhor. O senhor é cliente nosso aqui. Então, eu sou cliente aqui, eu só compro aqui. Só aqui, porque aqui tem desconto, né? Então, a gente que é aposentado, né? Tem que procurar um lugar onde vende. Esse que tá com 15% de desconto, ele é 148,20. Acho que o desconto é 148,20. Tá, tá bom. É, eu vou ficar vendo a chave. Só dia 24. Ah, é? Deixa a presorina pra mim. A presorina, né? Vê aí quanto vai dar aí. 25, 25? Tudo 188,20. Olha aí, ó, gente. Meu, tá barato, hein? 188. 25, ó. 25? Então, tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Nada. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Rua, senhor Nilson. E qualquer coisa aí, ó. Ó, meus seguidores. Vem aqui na farmácia, hein? Aqui tem desconto e tem o sorteio da moto, hein? Tá bom, gente? É a Avenida Brasil, Juquiá, né? Avenida Brasil, 651. 51, tá? É pertinho aqui da Caixa Econômica. Pertinho da Caixa Econômica Federal, tá? É isso aí, gente. Um abração. Fique com Deus e dá um tchauzinho aí pra... Meus seguidores. Tchau. É isso aí, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.